Gente, estamos atravessando aqui a Patagônia, saindo de Las Grutas e indo a Porto Pirâmide. E o vento deve estar a uns 100 km por hora. Gente, olha, eu estou valendo meus braços. Olha, não é qualquer um não, gente. Se você for um motorista meio bonizinho, não vem não. Porque vai ter que ser bom de volante. Gente do céu. Um carro balança o vento, muito forte. E assim, a gente encontrou um geógrafo em Iramar e ele tinha falado isso pra gente. Não é um vento que vem de um lado, é um vento que vem de todos os lados. Então assim, ele falta levantar o carro e olha que nosso carro é pesado. Eu fico imaginando um carro levinho assim. Então tem que ter bastante cuidado aqui. Sim, é verdade. Eu vi bastante carro ali com ferro adiário, cabotado. Carro pequeno, que as pessoas vão me chamar. Vamos fazer a ultrapassagem aqui. Você tem que dar uma descida e não aceitar a segurança. É. E assim, não. E ele não vem capaz de jogar pra mim. Enxávamos muito, ó. Assim. Bem, bem complicado. Eita, preciosa. Vamos ver, cara. Vamos lá. Vamos lá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 E aí 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 E aí